Eu sempre fui pernambucana, sempre morei em Pernambuco e eu sempre fui casada. E meu marido não tava muito bem não, porque eu tinha descoberto umas traições dele, aí a gente ficava brigando, ele ficou indecido se ele ficava lá ou se ele ficava cá, e sempre muita bagunça nós dois, e direto ele ficava fora de casa, ele dormia fora mesmo, ficava dias sem voltar lá em casa, e eu ficava bastante sozinha. Até que eu tava nas redes sociais de boa, um rapaz me mandou uma mensagem, eu aceitei. Ele também foi pernambucano, mas morando no Rio de Janeiro. Começamos a bater papo, bater papo, bater papo, bater papo, conversar, de repente me liga de chamada de vídeo. E a gente começou a dar muito certo, né? E ele sempre falou pra eu largar tudo, ir pra lá pro Rio de Janeiro ficar com ele, tal, tal, tal. Nessa, eu falei pra ele que não, que não tinha como, porque eu era meio que enrolada com um rapaz, né? Era casada, mas tava bagunçada e tal. Enfim, ele meio que passou por cima, né, de toda essa situação. Porque todo dia que ele me ligava, ele falava comigo, ele via que eu não tinha ninguém. Por mais que eu falava que tava enrolada pra alguém, eu era sozinha. Ele me pediu o namoro e eu decidi aceitar o pedido de namoro dele. Assim, tudo virtual. E a gente foi rindo, brincando, tudo, tal. E aí teve um dia que eu peguei o meu, no caso, meu ex, né, marido, veio atrás de mim. Me viu num bar com a prima, conversou comigo, me levou pra casa. Chegamos lá em casa, a gente riu muito, brincamos, bebemos, se divertimos. Foi uma coisa mó boa. E aí ele pegou e falou, não, vamos ficar de boa nós dois, vamos voltar, tal. Ele voltou e eu decidi, então, tirar, né, desinstalar o Instagram do meu celular. Porque era pelo Instagram que eu falava com o outro lá, né, digamos, com o meu namorado. Meu namorado virtual. E tentamos ter uma vida de boa nós dois. Aí eu lembro que a gente tava de boa em cima da cama e eu tinha ido tomar banho. Ele pegou o meu telefone e baixou de novo o Instagram. E como o meu Facebook tava logado, ele conseguiu acesso no Instagram. E quando ele conseguiu acesso, ele viu, né, tudo. Ele viu a conversa do rapaz, ele descobriu o que tinha acontecido. Mas ele não era santo também, né. Tanto que eu comecei a namorar esse namoro virtual porque ele tava já indo com outra. E aí nós dois decidimos que nós íamos ficar certo, que a gente não queria bagunça, tal. Pegamos e prometemos um pro outro que a gente não ia ficar mais. Beleza. Peguei e decidi que não queria mais nada. Que não ia mexer em mais nada das redes sociais. E desinstalei tudo. Desinstalei Facebook, desinstalei Instagram. Quebrei meu chip. Comprei outro chip. Beleza. Passaram anos. Anos depois. Eu tô de boa navegando na internet. Um fake me mandou mensagem. E assim, vários fakes na época me mandou mensagem. Ficou vindo atrás de mim. Ficou falando que ia me achar. Que ia me encontrar. E eu tava morrendo de medo dele, né. Porque assim, eu conheci a versão que ele tinha me falado que ele era. Aquele cara que me ligava e conversava comigo. Só que quando ele ficava estressado, ele descontava a raiva dele. Ele me xingava, ele brigava comigo. Ele ficava extremamente agressivo. Eu tinha um pouco de medo dessa agressividade. E era que é tudo virtual. Aí depois de um ano que se passou, um fake me mandou um oi. Aí eu falei, oi, tudo bem. Falei, lembra de mim? Mandou a foto dele. Falei, lembro. Aí eu falei, o que você quer? Falei, não. Só quero dizer que o tempo passou. Que as pessoas mudam, né. Que eu tô super diferente. Falei, hum, e aí? Não, só quero ficar de boa. Saber que ficou ruim daquele jeito, né. Da última vez, tal. Aí eu virei e falei assim, não. Aí não ficou ruim, ficou ruim. Mas é porque é assim mesmo, é, né, você tem seu jeito. E eu assim, não querendo nem muito papo. Porque Deus me limpa e Maria descobrir. E a gente até voltou a conversar, assim, como amigos, né. Tipo, às vezes eu respondia ele e tal. Não era muito assim, não. Ele pegou e me disse assim que ele tinha sido envolvido, que ele tava envolvido com a gerente da boca do complexo, lá da comunidade da favela que ele mora. Na hora que ele me falou isso, eu entendi algumas linguagens que ele tinha falado pra mim. Eu entendi que esse cara não era qualquer cara. Que ele era um cara, assim, que conhecia gente errada e que podia me meter em coisa errada. Na hora eu falei pra ele que não era legal, que eu queria que ele me deixasse assim, que nós ficasse de boa, que ele me deixasse quieta no meu canto. Ele virou pra mim e começou a falar que ele ia embora. Pra Pernambuco. Eu virei pra ele e falei que não, pra ele ficar no Rio de Janeiro. Até ele não queria que eu fosse pro Rio de Janeiro. E agora ele quer em Pernambuco. Nem tinha trabalho, não tinha emprego. Aí ele começou a falar, você tá com medo? Deu acabar com esse seu casamento, né? Esse casamento seu de merda. E eu falei pra ele, não, não é isso. Ele é assim, você tá aí com medo. Não, não tô com medo, não. Não é isso, não. Ele falou, pois eu vou acabar com o seu casamento. Aí eu virei pra ele e falei que era melhor a gente não conversar. Aí ele começou a falar, se você parar de falar comigo dessa vez, eu acabo que o seu casamento é de longe. Eu mostro as nossas conversas tudinho pro seu marido. E ele começou a fazer isso. Aí o que que acontece? Eu fui, fiquei mais uma vez com medo dele, ranquei o chip, quebrei, desinstalei de novo as minhas redes sociais. Decidi ficar um tempo sem rede social. Agora eu tô aqui. Ele falou comigo na semana passada, me ameaçando. Eu tô morrendo de medo dele mandar as conversas pro meu marido. E aí o meu marido acaba brigando. Porque agora que a gente tá começando a ficar melhor um com o outro. Na verdade ele é só um namoro virtual, que tem todo, que mexe com todas as minhas emoções, que tem controle sobre algumas ações que eu tenho. E o pior é que eu gosto, rapaz. Agora pra você ver, né? Você acaba se envolvendo com a pessoa que você nunca viu na sua vida, e a pessoa acaba tendo, te ameaçando, né? Te colocando em uma situação que você não esperava. Mas é aquilo, né? Eu comecei um relacionamento bagunçado e vivo nessa bagunça até hoje. Oi, minha cat, tudo bem com vocês? Bom, eu ia falar sobre isso, né? Primeiro que ela começou um namoro virtual, sem antes nem ter terminado um relacionamento, um casamento. Foram duas coisas indecisas. Envolver com duas pessoas ao mesmo tempo é muito complexo, é muito confuso. Você não vai conseguir nem ser o melhor pra um e nem ser o melhor pra outro, né? E dentro dessa realidade, você acaba se perdendo. Você acaba se perdendo sobre quem é você, o que você quer. Por que você tem que ser casada com esse cara que vive te traindo, e por que você tem que ter um relacionamento virtual com uma pessoa que você nem conhece, né? Quem é você quando tá sozinha? O que você gosta de comer? O que você gosta de assistir? Que música você gosta de ouvir? Por que não se amar sozinha, frequentar lugares que você ama sozinha, pra depois se envolver e realmente estar com alguém que vale a pena? Porque, olha, quando você aceita uma traição e você fica com um homem de baixo valor, você é baixa também. Então, você pode ser uma mulher topíssima. Topíssima, cheia de valor, cheia de princípios, cheia de caráter, trabalhadora, decidida, bonita. Você ficou com um cara que tem várias qualidades, trabalhador, cheiroso, bonito, lá, 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 lá. Mas o cara te traiu, quando ele trai, ele cai. E quando você perdoa a traição, muitas vezes, em vez dele se reerguer, se arrepender e nunca mais fazer, você perdoa, mas ele te puxa pra baixo. Então, você vai perdendo seu valor como mulher, né? Então, todas aquelas qualidades que você tem, parece que são poucas para aquela pessoa que está do seu lado, porque ela não está admirando o que você é, o que você tem. Então, é bem compreensivo que se você é uma pessoa que não tem respeito por si mesma, ou não se respeita, né? E por isso desenvolve uma dependência emocional ao ponto de não conseguir sair de um relacionamento, trair o marido, aceitar a traição e ficar dentro desse ciclo vicioso, com certeza ele é um cara de baixo valor e te abaixa também. E você vai atrair pessoas assim se você não sair dessa zona e não tentar evoluir, melhorar, né? Prosperar dentro da sua realidade, sem ter vínculo com ninguém. Porque, pelo jeito, você está atraindo, você fica num relacionamento bagunçado e fica atraindo pessoas bagunçadas para a sua vida. Talvez você precise tirar esse nó e essa bagunça de dentro de você para você começar a ter um relacionamento verdadeiramente saudável. Então, me manda sua história, curta, comenta, compartilha. Um beijo, até o próximo vídeo.